Fala aí, queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou jogando aqui um Rainbow Sixinho Solo Ranked Brothers. Vou jogar Serinha. Vou jogar Serinha, tá? Vou jogar For Real, não vou brincar. Espero que vocês gostem, mas vocês pediram aí umas Rankedzinhas. Pá, hoje eu tô tirando o dia pra jogar, velho. Joguei bem de boa mesmo, assim. Tô sem pressão nenhuma hoje. Serão que eu errei todos os tiros que eu consegui? Eita porra, é do Ronaldito. Eita porra. Isso aqui dá vontade, hein? Não acharam, não acharam os objetivos. Vambora. Kittenberg matou alguém. Opa. Nossa, lá na outra ponta tem um cara perdido. Caralho, tá foda, mano. Drone pra caralho, drone pra caralho. Ranked é foda, né, velho? Não dá nem pra reclamar. Ranked é foda, cara. Esse cara dá uma vida, velho. Fica parado, não. Os caras sabem que eles têm que atacar. Caralho, não reforçar isso aqui é um vacilo tão grande. Esse aqui é o melhor spot do jogo. E ninguém reforçou, mano. Inclusive eu não reforcei. Beleza, meu time tá fazendo a parte dele. Eu vou posicionar aqui os choquinhos. Dispositivo ativado. Dispositivo posicionado. Só pescar um pezinho aqui, vai. Caralho. Oxi. Ué. Olha que arrombado, mano. Inimigos eliminados, missão aliada... Caralho, caralho, pra quê? Caralho, pra quê? É que bongo, mano. Puta que pariu, velho. Tudo bem, foda-se. Vai, ganhamos. Eu acho que ele tomou TK do outro cara. Ele pensou que foi meu TK, essa arrombada. É o Misty Potato ali. Vamos ver onde essa filha da puta vai spawnar. Os caras devem me colocar no mesmo spot que a gente. Aqui eu preciso jogar de bana, velho. Caralho, mas agora eu não vou poder jogar de bana, porque esse cara vai me matar. Se eu ficar enrolando, que ele vai pensar que eu vou matar ele. Beleza, ele nasceu ali, eu vou nascer por aqui mesmo. Vou dar uma força aqui no bot auxiliar. Antes do drone acabar, eu tenho que dar mais uma olhada. Ai, cair como coronga é foda, velho. Mas vamos aí, vai. Só eu não matei, mano. Caralho. Eu não vi inimigo, eu vi inimigo. Eu não cheguei a ver inimigo, né? Não cheguei a ver, não. Os caras nem deixaram sobrar um pra mim, velho. Nossa, que spot horroroso. Caralho, que spot horroroso. Pra mim foi nice, eu nasci bem ali. Esse filho da puta é a IK ali, hein? A IK tem que continuar nascendo longe de mim. Vou tentar ruxar. Hum, hum, hum. Tá, tá puxando um rush, hein, mano? Ah, mas não vou ficar embaixo. Quase morri, velho. Tô caindo essa porra aqui. Ah, não, tem parede invisível, né? Tô seguindo, tchau. Tchau. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido na vaga. Avançada a zona de explosão. Lançando fumaça neles. Você derrubou o desativador. Vocês viram, né? Minha cagada. Eu não estava esperando, velho. Não a Frost, não aqui. Tentando apertar Z pra ver... Pra ver se alguém vem aqui. Dois rounds, idiotas, velho. Meu Deus. O desativador está seguro agora. Eu deitei o maluco e não consegui finalizar o maluco. É brincadeira, né? Caralho, não me parece que eu vou jogar de Glass, mano. Se eu tivesse de Glass agora, eu teria brilhado pra caralho. Ai, 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 ai. Caralho, velho. Mal que eu estou jogando muito esse duke nuke daí. Bom, eu que estou meio apagadão na partida, né? Deixa eu adiantar a postura aqui. Vamos dar mais, né? Por enquanto tá, agora eu não fiz nada na partida Mas beleza, a gente tem que entender o estilo dos caras Pra gente conseguir se posicionar bem na partida também A gente viu que os caras são mais retranqueiros Gostam de colocar trap e tal Então a gente tem que jogar um pouquinho mais safe Incomodar um pouco mais Eu vou de bench de novo Vou movimentar bem pelo mapa Caralho né mano, tá foda Mas vai dar bom, confia na calda O patifinho que vai dar bom A gente pegou a sala dos mapas, sério Deixa eu ver aqui A sala dos mapas é horrível Bom, vamos aí, vai Que bom é que no meio do mapa Tem bastante lugar pra gente se movimentar O Hulk já dropou Vamos equipar nessa porra Ai aqui também rola uma maruteis Vou fortificar essa parada aqui só Aqui dá pra fortificar, não dá pra fazer de quebra Engraçado, fazer de quebra não dá pra fortificar Ok Não, não dá por fora também não Porque era o andar da... Caraca, que zoado velho Não sabia disso não Vambora Deixa eu concentrar na marotada aqui 10 segundos e contando Armadilha na passagem Pra ver ó, se eles vão spawnar Tem que ser perto do negócio que dá pra me ver Não é esse Beleza Não sei Fica controlada Revolta o munição Agora tá me vendo? Agora não tá mais C4 a portas Armadilha ok Mantenha a distância Caralho, você viu o cara? Ah, ele tá de morceguinho ali Pior que ele ia pegar esses fios antes dele encher o saco Tem um drone vindo por aqui Deitei, mas não finalizei Agora foi garoto Lindo a rodada, hein cruzão Caralho Foi bem cautelosa Mas funcionou benzinho Ó, ó Pelo menos uma rodada boa, né mano? Tava passando vergonha aqui Vambora Último round provavelmente Da ranqueadinha Se eu me concentrar Dá pra levar esse round aqui Na raça, hein? Vamos de AX de novo? Ah não, não Que ele de Glass, né? Dependendo de eles colocarem Dá pra fazer uma graça aqui de Glass nessa partidinha Te manda já o escopinho Smoke Eu tô com o Smoke, né? Beleza Smoke Pistaninha Vai dar pra brincar Vai dar pra brincar Esse mapa aqui é legal Pra brincar de Glass Vamos concentrar aqui, mano Uh E vambora Será que vocês gostam desse vídeo? Se vocês terem mais partidinhas Ranqueadinhas Assim Mais de boa Mais jogando tranquilão Mais concentradinho Taca o dedo nesse like É que o Bang é Really crazy motherfuckers Jogar o drone aqui Porque vai que eles decidiram Colocar nesse spot aqui Né? Não foi Vai ser muito difícil Se eles colocaram Pelo meio do avião Agora Se eles colocaram aqui em cima Vai ser lindo, né? É, ali em cima Pior que mano Eu lembro da época Que eu sabia pular Com essa bagaça aqui A gente já não sei mais não Tá Vai lá em cima Beleza Toma cuidado Pra não tomar marotada Mas se eu subir aqui Bonitinho Tá, tranquilo Vamos lá Carada Tá Dá pra jogar Vamos aí Preciso recarregar Porque dei um tiro Ah, vamos recarregando Vai, foda-se Sei lá Um pouquinho Muito forte o Glass Não é que não Caralho Tô perdido Ah tá Não, já entendi Onde é que eu me perdi A bomba foi localizada Prosseguir com desativação E aí É que eu me perdi E aí 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 Caralho, mano, cadê? Vamos armar essa porra aqui, deixar os caras vir, velho O pulso e a... E a cabeira Desativamento de bomba iniciado, proteger o desativador Eu não vejo como os caras virarem essa partida, não Já era, não tenho o que fazer não, ganhamos Nossa, ganhamos, ganhamos o easy O cara tampou a porta, velho Eu nunca tinha visto isso, mano O cara tampou a porta, velho Isso foi insano, isso foi insano A gente meteu 4x0 nessa ranking aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, quer mais rankings desse estilo Taca o dedo nesse like Que o bagulho foi muito louco mesmo Um beijo pra vocês, até a próxima E valeu